Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Comissão de Finanças e Orçamento deu oito pareceres favoráveis a projetos e emendas. Entre eles está o projeto de resolução que institui as sessões ordinárias itinerantes, apresentado pela mesa da casa. Primeiramente nós solicitamos, encaminhamos um requerimento à presidência, colocando para ele qual seria o valor estimado para essas sessões itinerantes dentro da cidade de Guarulhos. E muito embora não veio da forma que a gente estávamos aguardando, o porquê dessa solicitação é justamente pela recessão orçamentária que nós estamos vivendo. Estamos vivendo, não diferente dos outros locais, dos outros poderes também, mas o Legislativo também está dentro das suas limitações. Então, quando você fala de uma sessão itinerante, significa uma estrutura da Câmara saindo ao encontro benéfico da população, facilitando ela, mas para tudo isso aí existe um custo, porque envolve o que? Envolve transporte, estrutura, equipamentos, funcionários. Terá que ter um número de funcionários maiores, porque estarão implantando, sendo que já está implantado aqui. Mas tudo bem, o interesse maior é a população, é a prestação de serviço, mas nós temos que ter a cautela por quê? Por causa da lei de responsabilidade fiscal. Então existe uma limitação, como a gente vê aqui na Câmara, constantemente se queixando da falta de orçamento, a preocupação da virada do ano. Então nós temos que ser prudentes em relação a isso. Mas eu acredito que o presidente está consciente de tudo isso, ele deve estar fazendo as coisas dentro dos limites que estabelece. Também foi avaliado positivamente o projeto de emenda à lei orgânica, que destina 1% do orçamento municipal a emendas parlamentares. A proposta foi assinada por 11 vereadores. Uma vez que os vereadores, dentro da democracia, é o cargo político que está mais próximo da sociedade, que são os vereadores que percorrem toda a cidade. E muitas vezes existe uma deficiência, uma dificuldade muito grande de você dentro das necessidades apontadas pela população, o vereador da sua região, e não tem condições de buscar e atender satisfatoriamente aquelas pessoas que o procuram. Então é uma forma de você ter um valor destinado para as obras prioritárias da região, principalmente da base de cada vereador, que é para justificar a existência do vereador dentro do legislativo. Do ponto de vista orçamentário para a prefeitura, então a análise é que realmente não vai ser um impacto grande? Não, eu acredito que não 1%, eu acho que estaria de bom tamanho. Mas é o que eu estou dizendo, vai haver uma discussão muito grande. A gente vê no próprio orçamento, nós propomos um valor destinado para as emendas e indicações dos próprios vereadores, isso não foi levado a termo. Então eu acho que é uma proposta estabelecida na legislação, aprovado. Espero que haja um entendimento e a conscientização do Poder Executivo, para que possam os vereadores ter um mandato adequado e atender as aspirações daquelas pessoas que o conduziu a esta casa. A comissão deu parecer contrário a dois projetos de lei. Um deles institui a gratificação por desempenho de atividade delegada, de autoria do vereador Edmilson Americano, do PHS. A gratificação, delegado, existe um valor bastante elevado. Não existe no apontamento da dotação. E a própria Constituição e Justiça, que prevê isso aí, e já deu um parecer contrário por tratar de matéria inconstitucional, ou seja, vício de iniciativa, dá um impacto dentro do orçamento. E eu acredito que precisaria ter um estudo mais aprofundado, para que a gente possa ter a noção e realmente pensar diferente diante do momento que nós colocamos contrário. Turismo. A comissão permanente se reuniu na última quinta-feira com representantes do Conselho Municipal, o CONTUR, com a Gruconvenção Biro, e também com o Departamento da Prefeitura, que trata do tema. O objetivo foi acertar os detalhes da audiência pública que vai acontecer nesta terça-feira, dia 18, às 7 da noite. Guarulhos é uma cidade que tem um fomento interessante sobre cultura, sobre turismo, e não tem nenhuma política pública nesse sentido. Nós estamos querendo provocar isso. Como provoca isso? Chamamos a audiência pública, junto com o pessoal do Conselho Municipal de Turismo, para que nós, juntos, provocamos o poder público para que olhe com atenção sobre a questão do turismo na cidade, que ainda é uma coisa muito pequena na cidade e deve crescer bastante. Não só a importância do cunho dessa audiência para vir à toa nessa questão do plano, mas a gente tem um plano de turismo, que foi elaborado pelo Departamento de Turismo. Então, o que a gente quer? Colocar na prática todas essas políticas públicas. Algumas delas já estão aqui em andamento, mas é importante a gente retomar aquelas que estão no projeto, que estão no plano. E não só isso, trazer um resgate do que é o turismo em Guarulhos. A gente tem um aeroporto, a gente tem atrativos, N atrativos na cidade. Então, a gente não quer só a manutenção desses atrativos, como a gente quer que as pessoas, os munícipes, entendam o potencial turístico que a cidade tem. Então, no quesito de gastronomia, a gente tem maiores redes hoteleiras do mundo instaladas aqui em Guarulhos. Então, a gente quer trazer esses fundamentos, quer pedir vaga para turismólogos para poder atuar na cidade, quer valorizar os profissionais que tem aqui, porque a gente tem muito profissional de turismo na cidade que não é valorizado, que sai para fora do estado para trabalhar, que vai para outros lugares trabalhar. Então, a gente quer que Guarulhos entendam esses profissionais e não só entendam, como valorizem. Então, o nosso principal objetivo é trazer à tona toda essa questão interna da cidade. O plano de turismo foi desenvolvido pelo departamento, o PIDITS, que é o famoso PIDITS, que podem consultar, está na página do Conselho Municipal de Turismo esse plano. É um calhamaço de N folhas, mas está lá. Os munícipes podem consultar que esse plano é aberto. A gente tem uma série de políticas públicas lá que já estão sendo executadas. A gente tem evento em praça, a gente tem o fomento da gastronomia, a gente tem a questão da parte hoteleira. No PIDITS, entre várias colocações que tem lá de plano mesmo, a gente tem planos de mobilidade que a gente precisa melhorar, paradas turísticas em Guarulhos, a questão de reter, de repente, uma porcentagem de algum fundo, de algum imposto para o Conselho de Turismo, porque o Conselho tem um fundo aprovado, que é o Fundur, o Fundo Municipal de Turismo, tem uma conta ativa, e a gente não tem fundo para isso. Os hotéis, eles vêm nesse momento para fazer uma cobrança das políticas. O Conveixo, ele representa hotéis, bares e restaurantes, agências de viagem. A gente tem um milhão de turistas na cidade, a gente tem uma economia pujante, então a gente vai vir num momento bem feliz. Eu acho que tem que ser cobrado sempre ações do governo, mas a gente vai, basicamente, falar da questão do centro de convenções, que a gente precisa ter na cidade, falar da questão do atendimento ao turista, que chega em Guarulhos, a gente precisa investir em materiais, precisa investir em capacitação, não adianta ter estagiário de aeroportos, ele não tem o que falar e o que oferecer. Então, vai ser bem importante essa participação do convention. E até é uma reivindicação que a gente ouve dos nossos associados. Onde estão as ações, por que nossas praças estão assim mal cuidadas, onde está o zelo pela cidade e a política pública aplicada do turismo. Segurança pública. A Comissão Técnica Permanente deu parecer contrário a um projeto que prevê a divulgação de uma lista de maus frequentadores de espaços de diversão, entretenimento e lazer. O Executivo teria de disponibilizar os nomes para esses espaços com base em ocorrências policiais. A proposta é de autoria do vereador Guti, do PV. Isso aí cabe à polícia, cabe ao Código Civil, cabe à condenação. A Câmara não pode legislar sobre o direito de viver do cidadão. A Constituição garante o direito de viver. Às vezes a pessoa tem uma ocorrência na vida, pode ter ficado preso, mas ele tem o direito de se regenerar. Então não cabe aqui ao Legislativo Municipal proibir o acesso dessas pessoas e não é função do vereador legislar sobre essa matéria. A Comissão também decidiu convidar o comandante da Polícia Militar em Guarulhos, o Coronel Érico Hammerschmidt Jr., para a próxima reunião, dia 20 de agosto, às 11 horas. Nós estamos convidando o Coronel Érico, da CPI-M7, onde ele é o responsável por todo o policiamento do município de Guarulhos. Nós vamos trazer aqui na Comissão de Segurança Pública para estarmos discutindo como está a situação da Polícia Militar no Estado, a Polícia Militar do Estado no município de Guarulhos, se há necessidade de mais um batalhão, aumentar o efetivo. Então nós queremos fazer um trabalho em conjunto com a corporação de Guarulhos para estar aí também dialogando com o governo de Estado para tentar resolver, ajudar a resolver os problemas aí da corporação. A Guarulhos é uma grande metrópole, né? É uma metrópole, 1 milhão e 300 mil habitantes, 342 quilômetros quadrados, e nós temos o 15º batalhão, o 31 e o 44. Tem municípios do mesmo potencial, um exemplo, Campinas. Campinas tem cinco batalhões, tem o efetivo maior da Polícia Militar. Então nós vamos trazer o Coronel aqui, que é ele que é o responsável pelo policiamento, ele tem o quadro, a situação atual da polícia em Guarulhos, para estar informando nós, para nós termos elementos para estar discutindo com o governo de Estado. O Jornal da Câmara volta já, trazendo para você a discussão sobre o regime jurídico único dos servidores municipais. Voltamos já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente, todos os vereadores, pelo trabalho que vem sendo feito, e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais, para levar informação à nossa população, e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões, e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, eu, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo o que acontece no Legislativo e tudo o que acontece na cidade. Parabéns, sucesso, e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Comissão de Funcionalismo Público do Legislativo recebeu um grupo de servidores do município no dia 13 para discutir o regime jurídico único. A Prefeitura elaborou uma proposta que foi rejeitada pelos funcionários, pois causaria perda de direitos para os trabalhadores. Nós fizemos o convite para todos os presidentes de associações, dos servidores municipais, seja dos guardas, seja dos educadores, seja dos porteiros, seja todos. Então, vieram todos em massa e mais outros servidores. Para quê? Na realidade, nós temos uma minuta que vários artigos são contraditórios. Principalmente, eu acho estranho, o prefeito Almeida, que foi presidente do sindicato, ele lutou muito. Em 1993, ele lutou muito pelos adicionais dos funcionários públicos. E hoje, a minuta que está aí, que, como muitos aqui disseram, desfilaram na tribuna da Câmara, não foi a minuta que foi discutida com a categoria. Na realidade, o que me estranha é que até o dia 31 de dezembro, os funcionários vão ter um X de salário ou um X de aposentadoria. E no dia 1º de janeiro, eles vão perder todos esses benefícios. Então, na minha opinião, a princípio, o que a prefeitura está querendo é pegar esse dinheiro da contribuição, segurá-la no seu caixa, não sei por qual razão, porque daqui a 10 anos ou daqui a 12 anos, o IPREF, hoje, é uma entidade que não consegue se manter sozinha, para quem não conhece o IPREF, é o INSS do funcionário público. Ele já está separado há bastante tempo. Nós temos hoje várias situações aqui de CLT, alguns são estatutários, outros não, e aí vai. Enfim, o que precisa ser feito é discutido com os 23 mil a 24 mil funcionários que vão ser atingidos diretamente, não ser conversado com 100, 150 para decidir. Porque me estranha muito e me preocupa se algum desses não são chapa branca. Me perdoem, a minha franqueza, porque os trabalhadores, esses 23 mil, vão perder os 10 anos, os 15, os 20, os 25 anos. Então, a partir do dia 1 de janeiro de 2017, 2016, começa-se dessa forma. Não os que já estão trabalhando, não os que estão registrados, não os que fizeram cursos pós-graduação para poder servir à cidade de Guarulhos e hoje vão se retirar todos os benefícios deles. Isso a gente não concorda, a comissão, eu como presidente da comissão de funcionamento público, vamos brigar, vamos batalhar, vamos discutir, vamos chamar a audiência pública na próxima semana, vamos ver se talvez na quinta-feira, dia 20, para poder chamar a classe aqui, para a gente debater várias vezes, até meia-noite, até uma hora da manhã, não importa, mas a gente tem que chegar aqui numa conclusão final e a prefeitura, ou ela retira essa minuta, ou ela discute com a categoria, ou simplesmente acha que não vai passar na Câmara Municipal. Integrante da comissão, Geraldo Celestino, do PSDB, também se posicionou contrário ao projeto inicial e anunciou apoio aos servidores. Do jeito que está o projeto, muito difícil ele vai passar aqui pelo Legislativo. Nós temos quatro vereadores de oposição, já temos declaradamente o vereador Brinquinho, o vereador Heleno Metalúrgico, que vai estar lutando ao lado do trabalhador. Eu acho que tem alguns vereadores, outros vereadores do próprio partido, do governo, que também vai contra o projeto de que está. Ou o governo altere a minuta e faça um consenso com os servidores, ou aqui na Câmara não vai passar facilmente. Nós vamos engolir igual a abaixo um projeto que prejudica uma categoria, que vai prejudicar pai de família, aquele servidor que tem 30, 25, 20 anos de trabalho aqui no nosso município. Então, nós temos uma grande responsabilidade dos vereadores. Nós, da Comissão de Funcionalismo, o vereador Romildo já deixou claro, nós vamos chamar quantas audiências públicas foram necessárias para discutir esse projeto até a exaustão. Podemos apresentar substitutivo, de acordo com o interesse da categoria, e o plenário é soberano. Mas eu já digo, deixo bem claro aos servidores, tem que ter mobilização, tem que cercar a Câmara Municipal, cercar o Paço Municipal, são quase 25 mil servidores, tem que parar a cidade porque são direitos, e quem levou o município à crise não foi o servidor municipal, foi essa administração que está aí, que não tem planejamento, não tem competência para administrar uma cidade como Guarulhos, uma grande metrópole de 1 milhão e 300 mil habitantes. Agora, o servidor público, eles estão querendo mandar no fogadilho para a Câmara para tentar salvar o caixa da Prefeitura. E isso não vai acontecer aqui no Legislativo. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, Pedro Zanotti afirmou que a categoria tem que se mobilizar para conseguir um diálogo com a Prefeitura. E garantiu que a diretoria do STAP respeita a decisão de rejeitar a proposta do Executivo. No início da criação da ideia do regime jurídico único, inclusive respeitando a própria Constituição, artigo 37, que todas as prefeituras, todos os entes vão ter que ter regime jurídico único, era que eles apresentassem uma minuta e nós discutíssemos em cima da minuta. E nós já fizemos isso até colocamos nas nossas plenárias anteriores, que até saiu nos jornais da cidade, que tinha em torno de 100 artigos que nós queríamos discutir, principalmente aqueles que tiravam direitos, direitos que estavam ou na CLT ou na 1429. Bem, a plenária que houve no STAP, os trabalhadores decidiram começar do zero. Sendo assim, nós estamos com os trabalhadores, o STAP nada mais é do que a entidade que representa os trabalhadores, então é a vontade dos trabalhadores. E estamos nesse pé agora, então agora, com o prefeito, a ideia é começar do zero, começar a construir, ouvindo os trabalhadores, junto com os trabalhadores, o poder executivo que seja, entendeu mais começar do zero e nada impede também que o executivo coloque os artigos que ele acham de necessário para o município e que nós, trabalhadores, também colocamos nossos artigos que nós achamos importantes para a nossa carreira. Então agora, compete aos trabalhadores, a gente tem que mobilizar, tem que mobilizar, tem que correr atrás para abrir essa discussão. E ele desmarcou, sempre desmarcou e até agora não deu nenhuma resposta. Hoje tem um ato no passo municipal e esperamos a participação de todos os servidores porque é para a vida toda. O debate continuou depois, durante a sessão, no mesmo dia e você confere daqui a pouco. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor emitiu o parecer favorável a um projeto de lei em reunião realizada dia 13. Elaborado por Daniel Soares do DEM, o item prevê a instalação de comunicação visual em braile nos terminais de ônibus. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, deu o parecer contrário por entender a comissão de que lá esse projeto seria de iniciativa do prefeito haja vista que impõe custos ao município para implementar essas mudanças e a Câmara Municipal não pode implementar custos se não dizer de onde que vem os recursos. Ocorre que passou pela Comissão de Direitos Humanos, a comissão foi favorável, a Comissão de Trânsito e Transporte, ao dar o parecer, fez uma pequena mudança no projeto com relação à redação, adequação. E agora, passando por nossa comissão, que é a Comissão do Consumidor, do ponto de vista do interesse do consumidor, entendemos que o projeto é interessante, é favorável à população, não ao consumidor, então o projeto foi favorável nesse sentido, esperamos que as demais comissões se posicionem para dentro de breve o projeto ser votado em plenário e esperamos que o prefeito venha sancionar para tornar-se regra em nossa cidade. E agora, vamos falar da sessão ordinária. Na última quinta, alguns temas polêmicos foram abordados pelos vereadores na tribuna. A discussão sobre o regime jurídico único começou com o presidente da Comissão do Funcionalismo, o tucano Romildo Santos. Depois, o petista Maurício Brinquinho se posicionou contrário à minuta apresentada pelo Executivo. Ele disse que não vai votar a perda de direitos dos funcionários públicos. E deixo bem claro aqui que independente da categoria, eu, particularmente eu, não irei contra direito de trabalhador nenhum. Tenho certeza que meu companheiro vereador Heleno Metalúrgico também se colocará nessa frente. Contra direito do vereador Heleno? Nunca, não é isso? Nós nos colocamos sempre aqui, independente das questões do governo, nós temos uma posição em relação aos trabalhadores e tenho certeza, falo também em nome do vereador, que nós vamos continuar mantendo nossa posição. Onde o trabalhador estiver perdendo, nós vamos lutar na favorável do trabalhador e vamos tentar garantir que o trabalhador não tenha perdas. O vereador do PMN, doutor Laércio Sandes, fez cor aos colegas parlamentares na polêmica do regime jurídico único. Ele disse que o projeto é muito extenso e que se recusa votá-lo com prazo apertado. Nós teríamos que, aqui, enquanto legislador, ficar preocupado com esse projeto. não, não é oficial porque não foi protocolizado. Então, nós temos que fazer um corpo nessa casa porque, ao que consta para mim, esse projeto vai vir para a Câmara com a ideia de ter que ser votado até setembro. São 710 artigos no estudo preliminar que eu vi, 710 artigos, um absurdo. Precisamos verificar a pertinência de todas essas mudanças que estão sendo propostas. Está se tirando direitos de quem já é servidor estatutário. A proposta está se tirando direito, está eliminando direito. Nós precisamos cobrar do governo que esse projeto seja franqueado para nós oficialmente, que seja encaminhado a tempo de discussão nessa casa para que ele não venha a ser votado em prejuízo de quem segura a cidade enquanto prefeitura, que são os servidores da prefeitura. Então, nós não pudemos aprovar um projeto no afogadilho, na correria de tão envergadura. Para se ter ideia, é quase três vezes o tamanho da Constituição Federal. É muito extenso, não está muito claro. Na conversa que nós tivemos lá no governo há três meses atrás com a Fundação Getúlio Vargas, não se falou em eliminar direitos. E, pelo contrário, a proposta está se eliminando direitos, está se desrespeitando o direito adquirido, isso nós não podemos aqui na Câmara Municipal admitir. Eu acho que nós temos que formar uma comissão para começar a estudar esse projeto enquanto é tempo e não vir com um pedido de votação em regime de urgência e nós votarmos de uma semana para outra, dentro do mês, enfim. Então, eu acho que está na hora da Câmara Municipal se posicionar a respeito os vereadores da Comissão de Funcionalismo Público para que a gente tenha elementos para votar esse projeto que é extremamente prejudicial aos trabalhadores. E não só isso. Nós não temos resposta se esse projeto, quando aprovado, se vai ser saudável para o município. Eu tenho minhas dúvidas. Em curto espaço de tempo, ele é saudável. médio e longo prazo, eu tenho certeza que vai afetar as contas públicas do município. Haja vista que quem contribui acima do regime geral, quem ganha acima do regime geral no município, não contribui para aquele regime e vai poder se aposentar aqui pelo regime próprio, pelo regime do município, sem ter contribuído pelo excedente. Quem vai pagar essa conta? Então, nós temos diversas pegadinhas que podem prejudicar a médio e longo prazo as contas do município. Então, nós precisamos esclarecer todas essas dúvidas e não vir um projeto no afogadilho, sem discussão, sem o acompanhamento da Câmara Municipal. Eu acho que isso é um despropósito, um desrespeito, nós temos que cobrar a providência. E no próximo bloco, continuamos mostrando como foi a sessão de quinta passada em instantes. Até já. Eu tenho convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos e ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. O ESIC, o portal da transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações e algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Outro tema polêmico abordado na sessão da quinta passada foi a discussão sobre gênero no Plano Municipal de Educação. A munícipe, Ana Maria, inscrita na Tribuna Livre, mostrou preocupação com a situação. Mas eu não sou a favor da ideologia de gênero. E quero deixar bem claro que eu estou aqui para lutar contra a ideologia de gênero. Muita gente fala assim que a ideologia de gênero não é preocupante para os pais. É sim. É sim muito preocupante para os pais. Porque antes dela ser liberada, já está acontecendo muitas coisas nas escolas que não é declarado publicamente. Dizem que a ideologia de gênero é apenas uma luta pela igualdade social. Que tipo de luta por igualdade social é essa? Que estão tirando nossos direitos. O direito da gente decidir o que nós queremos para a nossa família. A ideologia de gênero é contrária à família pois quer impor o pensamento moral. O Estado não pode não pode fazer isso. Eles querem impor um pensamento moral contra os pais? E aí? Onde fica? Onde fica tudo aquilo que a gente aprendeu? Onde fica tudo aquilo que a gente luta até agora? Pelas nossas famílias? Pretende liberar a sexualidade das pessoas mas acabam estimulando as crianças para o homossexualismo porque as crianças hoje estão tudo com a cabeça virada não sabem mais elas não sabem mais o que querem porque a televisão mostra muito as notícias as pessoas falando a preocupação dos pais então nós precisamos se preocupar com isso eu acho que na primeira infância são os pais que devem cuidar da formação moral das crianças e o Estado não pode tirar esse direito não podem tirar esse direito das nossas crianças das nossas famílias e o vereador novinho Brasil do PTN já avisou se a palavra gênero estiver no projeto de lei do plano municipal de educação ele votará contra está provado que 77% da população da sociedade das famílias são contra a inclusão do termo gênero ou ideologia de gênero no material escolar infantil ou seja para as crianças não sei qual o objetivo não consegui entender ainda porque alguns grupos algum segmento insiste tanto não sei mas eu vou descobrir vou me aprofundar no estudo vou descobrir porque tanto interesse então quero dizer para a senhora não sei se a senhora tem acompanhado mas esse vereador desde a primeira discussão do termo gênero ou ideologia de gênero quando foi para vir para essa casa que esse vereador se posicionou contra sem nenhum arrodeio sem meias palavras continuo sendo contra e volto a avisar não sou eu não é só o vereador novinho Brasil e nem estou falando besteira é 77% das famílias porém se o projeto vier para casa com esse item ou com esse termo já sabe as consequências que vai sofrer a reprovação por fim o vereador Eduardo Barreto criticou a situação do asfalto de algumas ruas da cidade tenho recebido inúmeras reclamações por redes sociais no nosso escritório político e até aqui em cima no nosso gabinete a situação que todos estão vendo que a cidade está parecendo um queijo suíço presidente e isso traz insegurança porque esses dias eu descendo ali a Carmela Dutra estourou o pneu do meu carro estava com meu filho de nove anos dentro do carro fui parar só no posto de gasolina vereador Romildo porque eu não vou parar na Dutra com a criança dentro do carro para trocar um pneu devido a um buraco e essas reclamações vem vindo aos montes aos montes e aos montes está insustentável o vereador João Barbosa e ontem eu fui marcado na rede social por um vídeo que me causou até uma certa surpresa fui até em loco verificar que eu não acreditei eu falei não deve ser verdade aquilo dali não deve ser verdade e fui lá fui lá verificar a avenida Delfinópolis no bairro do Seródio recapiada em março março pagou cinco meses cinco meses e o asfalto está esfarelando a faixa de ônibus que fizeram na avenida Delfinópolis está esfarelando eu fui até lá em loco para ver se aquilo dali não era casca de ovo com picha em cima porque não é possível não é possível fazer pela liderança do PCdoB presidente pela liderança do partido vereador não é possível fazer um recapiamento para passar os BRTs os super ônibus da cidade de Guarulhos sendo que não tem via só na cidade de Guarulhos e o Jornal da Câmara fica por aqui mas você pode continuar acompanhando as notícias da Câmara pelo nosso site pelo Facebook voltamos então na próxima quarta-feira com mais uma edição inédita até lá e aí o Jornal da Câmara e aí o Jornal da Câmara